um pilar de interoperabilidade que que é isso é a comunicação a interoperação entre linguagens diferentes tá na abordagem tradicional se a gente for ter comunicação entre linguagens diferentes tá então aqui tem um exemplo então se eu tiver Java conversando com JavaScript conversando com Ruby conversando com o ar então que que eu vou ter vou ter por exemplo Java passando por uma camada de implementação passando pela JVM indo para qualquer uma dessas outras linguagens por exemplo JavaScript e aí eu vou ter que passar por pelo mais as camadas de virtualização de implementação do JavaScript a mesma coisa do Ruby mesma coisa do ar né então aqui eu tenho um overhead grande porque eu tenho camadas de processamento pelas quais eu tenho que passar durante muito tempo que que eles fizeram né melhorar um pouco isso então legal então foi o seguinte vamos ter implementação de várias linguagens em cima da JVM eu ainda tenho a camada de implementação mas o resto eu melhoro porque eu tenho a JVM ali eu não preciso eu tenho uma camada a menos para ficar transitando o que o GrowVM fez foi tirar essas camadas né então agora eu consigo desde a implementação e da virtualização tudo dentro da mesma camada então não preciso sair mais para lugar nenhum e é assim que eu consigo fazer com que o meu overhead de comunicação entre linguagens diferentes ele seja de zero tá mas como é que ele faz isso porque não faz sentido né eu tenho linguagem diferentes ambientes diferentes como é que o o growVM consegue fazer isso eles criaram um negócio por isso que foi que o growVM é uma máquina virtual mas tem um monte de coisa lá dentro eles tem um cara dentro deles do growVM chama truffle o truffle ele é um framework para você implementar linguagens um framework para você implementar linguagens como assim ah eu quero rodar igual comentei outro dia né no no TDC na última versão do growVM daqui no no Jupico Java 21 saiu uma implementação né de COBOL para você rodar COBOL dentro do growVM tá vou falar mais como como é que eles fazem isso mas enfim é um framework que você pode rodar diversas linguagens dentro da máquina virtual Java no caso no Google então que que ele faz né e você consegue construir interpretador interpretadores de diversas linguagens que rodem usando a API do truffle e rodem em cima do growl vm tá E aí que que o truffle ele faz no fim das contas ele vai usar o growl vm na verdade assim você usa o truffle e o truffle vai acessar o growl vm para você e vai dar as funcionalidades do dit compiler para aquela linguagem que você tiver utilizando olha que é doido mesmo tá se você tá achando que é meio maluco é maluco mesmo porque é o seguinte você consegue ter o dit compiler do growl vm funcionando para Java para JavaScript para Ruby para Python e para qualquer outra linguagem que for rodar dentro do growl vm usando truffle tá então é realmente isso ele pega então por exemplo pegar aqui o Python tem lá o Python rodando né dentro do do growl vm através do truffle o truffle vai pegar aquele Python aquele código Python que você criou ele vai compilar isso vai gerar bytecode vai rodar em cima da growl vm tá exatamente isso que o truffle fazer para você então por isso que no fim das contas ele consegue dar a mesma performance mesmas ferramentas tudo que ele tem para o Java ele consegue dar para qualquer linguagem tá por isso isso que é uma máquina virtual poliglota e o truffle ele é a grande sacada aqui dessa história para fazer isso então você tem um compilador que é muito animal você tem um 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 framework poliglota que consegue pegar qualquer linguagem fazer usar esse compilador então você começa a ter umas coisas bem interessantes disponíveis como é que funciona o esquema dele então vamos lá a gente tem na base de sobretudo a hotspot não o runtime da hotspot que a gente tem uma máquina virtual normal em cima da hotspot a gente tem uma camada que é o jvm compiler interface tá então essa interface de compilação que inclusive tem a especificação tudo em cima dele tem o growl compiler tá então growl compiler tá rodando em cima da da máquina virtual java normal belezinha e acessando direto growl compiler você tem java escala e Groovy tá que aí você não precisa de nenhuma camada que ele já são máquinas já são linguagens nativas de jvm agora usando o truffle você tem ruby você tem ar você tem pai então você tem javascript tem node.js por causa do javascript e você também tem linguagens de baixo nível através através de um outro módulo do growl vm chamado sulong o sulong ele é um que a gente chama de llvm que é low level virtual machine e ele é um componente que tem no growl vm que ele serve exatamente para você rodar na growl vm linguagens que eles chamam de baixo nível então se você mais mais COBOL como eu falei e outras tem tem outras linguagens também de baixo nível que já podem ser executadas lá então você consegue ter literalmente um leque de linguagens completamente diferentes de idades completamente diferentes de origem completamente diferente todos compartilhando um mesmo ambiente se esse vídeo foi útil para você você pode ver versão completa o primeiro link tá aqui na descrição e se esse é um tipo de assunto que te interessa e segue aqui para mais conteúdos como esse valeu e aí